No Salmo de número 37, o versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meus amados, nesse Gotas da Palavra de Deus, eu trago pra você mais uma promessa. O que é legal da promessa é que toda promessa, ela tem o seu princípio, falo sempre isso aqui. E nessa aqui, existe dois princípios para uma promessa. Princípio é a ação que Deus quer que nós façamos para que Ele cumpra em nossas vidas a promessa a qual Ele está nos entregando. É o princípio, por exemplo, porta aberta. Vou dar um exemplo pra você ainda de princípio e promessa. Eu tenho uma porta e eu quero ter uma porta aberta, uma porta, porta, porta mesmo de madeira. E eu quero ter essa porta aberta. E qual o princípio que eu tenho pra obter essa porta aberta? O primeiro princípio é enfiar a chave nela. Segundo princípio, girar a chave. Terceiro, mão na maçaneta. E quarto princípio, abrir, empurrar. Aí sim a porta está aberta. Então o princípio são as ações que antecedem a promessa. E todas as promessas da Bíblia é carregada de princípios, depois promessa. E nessa está dizendo o seguinte. Primeiro, entregue o teu caminho ao Senhor, princípio. Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, é o segundo princípio. Para que a promessa que Ele tem pra você, que é tudo, Ele fará. Então hoje Deus está trazendo isso pra você mais uma vez. A primeira coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte. Confia no Senhor. A gente anda por cada caminho e em cada caminho faz parte de alguma promessa na sua vida. Às vezes no caminho vão existir dores, lutas, açoites, afrontas, confrontos, dificuldades, pedras, espinhos. Dias maus. No nosso caminho sempre haverá alguma coisa. Mas quando a gente confia e entrega o caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é deixar com que Ele conduza você pelo caminho. Deixar que o caminho que eu vou fazer seja o caminho dEle. Sabe, em vez de eu dizer vem Senhor comigo, eu vou dizer vai Senhor que eu estou contigo. É isso que eu quero dizer. Entregar o caminho ao Senhor e dizer Senhor, pode ir na frente que eu estou indo atrás. Mas onde o Senhor for, eu vou. Entregar o caminho ao Senhor é não se preocupar com o caminho. Mesmo que pareça caminhos sombrios. Mesmo que pareça caminhos que vai lhe causar muitas dores. Mesmo que pareça caminhos que vão, como eu vou dizer aqui a palavra, caminhos que você acha que você não é capaz. Porque esse é um grande problema de muita gente. Achar que não é capaz. Achar que não pode chegar. Mas se você confia no Senhor, no caminho que Ele está te dando, a palavra está dizendo que Ele fará tudo por você. Então o que você precisa para aliviar essa dor é de Deus fazendo tudo o que você precisa. Mas para que Deus cumpra o propósito da promessa e faça tudo o que Ele precisa na minha vida, eu preciso de uma coisa muito importante. Confiar nele e deixar ele guiar os meus passos. Então hoje eu venho com essa palavra para você dizendo, deixe o Pai, deixe o Deus Todo-Poderoso guiar os teus passos nesse caminho. E eu quero profetizar para você que o novo de Deus, que algo grandioso Deus fará, tudo quer dizer todas as coisas, tudo quer dizer você não terá falta de nada, tudo na palavra original é tudo. Então se Deus está dizendo que se você confia no Senhor, se você entrega o teu caminho ao Senhor, tudo Ele fará, eu quero dizer que esse tudo está englobado, a paz que você está pedindo, a alegria que você está esperando, os sonhos que você está almejando e a felicidade que você tanto quer. Confia nele. Para de querer fazer com as suas forças, para de querer fazer do seu jeito, para de querer fazer da sua vontade, para de fazer os seus caminhos e faça dos seus caminhos o caminho que o Senhor andou. O caminho que o Senhor te ordena que você faça, é isso, faça e se prepare para viver o melhor de Deus. O caminho do Senhor te levará ao sucesso, te levará às histórias que você vai contar para todos dizendo, o Senhor foi grande, o Senhor me honrou. Que Deus te abençoe e que Deus traga a bênção sobre sua vida. Esse é o Gotas da Palavra de Deus, eu sou o pastor Dilvani Nunes, até a próxima, graças e paz, xalão.